E aí cupicha, vamos dar aquele rolê amanhã na pista, imagina cupicha, imagina, vamos dar aquele rolê, vamos, amanhã da manhã Tá despertar, 7 horas já dá pra dar aquele rolê maroto, não sei o que eu vou fazer, eu vou é dormir arrumado pra me acordar cedo Agora eu vou dormir no sono, né, meu coração Duas horas depois Ai, tem que acordar que ele vem pra ir pra escola, meu Deus, tem que acordar ele pra ir pra escola Ô filho, acorda que hoje é o primeiro dia de aula, vai acordar, vai acordar, vai levantar aí que é o primeiro dia de aula Vamos Gabriel, vamos Gabriel, vamos que é aula hoje, vamos levantar O menino só quer skate e dormir, vai dormir em 5 horas da manhã e depois fica aí, ó, se fazendo pra levantar Só quer saber de skate Hora do rolê, meu Ah, que rolê Opa, eu tô indo embora, tá? Lá onde? Eu vou lá dar um rolêzinho, pai Rolê de piche Que rolêzinho com piche? Tu tem que ir pra escola, Gabriel, hoje é o primeiro dia de aula, tá louco Não, hoje é o primeiro dia, pai É, hoje sim, tu já dormiu agarrado com esse skate, tu vai dormir 3 horas da manhã, tu só pensa em skate, cara Traga esse skate aqui, cara, traga esse skate, para de ficar brincando com skate, só quer brincar de skate, não quer estudar, não quer mais fazer nada Não, não é assim, filho, tem que pegar um xinguinho pra escola Não, e o negócio é o seguinte, a partir de hoje tu não bota mais a mão naquele skate, é porque tu andou nas férias, agora tu já não vai andar mais Entendeu? Tu já não vai andar mais Então já tá avisado, pega teu xinguinho e vai pra escola E aí, tio, aqui na pista já, com piche, chega aí, chega aí, com piche, vamos dar um rolê, tô te esperando já Falou que ia ser que chegar cedo aí, não tá aí, meu, vamos, vamos, o rolê tá rendendo várias triques aqui, marota Chega aí, tio, tá louco, piche, tô te esperando aí Merda, cara Não vai dar, mano, não vai dar, não vai dar Tu ainda tá aqui enrolando, guarda esse seu louco Chega, pega essa mochila aqui e tu te some pra escola Tu vem aqui, te some pra escola, tu pega essa mochila, tu vai pegar esse teu ônibus, tu vai pra escola, tu vai estudar Se eu te pegar, gaseando aula pra andar de skate, tu já sabe onde é que tu vai parar, né? Já tá dito, né? Vamos, 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 vamos pra escola, velho So, né? So, né? Tchau, tchau